Durante a 15ª sessão do ano, assim como determina o rito ordinário, os vereadores apreciaram diversos documentos. Eram requerimentos, indicações e moções. A maior parte dos pedidos solicitava reformas e serviços de manutenção em diversos pontos da cidade. Podas de árvore, tapa-buraco, ronda policial, entre outros. Também foram aprovados requerimentos com indicações para atendimentos na área da saúde. No tema da fiscalização dos serviços públicos, o primeiro orador a utilizar a tribuna, o vereador Roberto Chagas, cobrou ações para resolver problemas de infraestrutura no bairro Jardim Minas Gerais. Já o vereador Tomás Henrique criticou atos do governo federal e pediu medidas anticorrupção para garantir a eficiência na gestão pública. Outro vereador a usar a tribuna, doutor José Cláudio, apresentou vídeos de terrenos em áreas verdes no bairro Jardim Esplanada que estariam abandonados e acumulando lixo. O parlamentar também apontou irregularidades e despejo de esgoto nessas áreas. Dulce Rita também apontou problemas de abandono em áreas verdes da cidade. Em um vídeo exibido, uma moradora reclamava do Mato Alto no bairro Jardim Califórnia. A parlamentar também apresentou reclamações de outros moradores sobre os serviços públicos da cidade. Quem também usou a tribuna foi o vereador Lino Bispo. Ele comentou sobre um encontro de prefeitos do Partido Liberal que definiu prioridades sobre as diretrizes que irão nortear as ações do PL. E o anúncio da construção de uma ciclovia na região da GM foi o assunto levantado pelo vereador Rogério da Cazem. Ele destacou a importância da obra e exibiu uma reportagem da TV Câmara na qual moradores pediam a construção da faixa. Já o vereador Renato Santiago comentou sobre a participação de atletas trans em campeonatos esportivos. De acordo com o parlamentar, há diferenças genéticas que tornam injusta a competição de mulheres e mulheres trans. A vereadora Amélia Naomi apresentou uma denúncia sobre doações de alimentos recebidos pelo Fundo Social de Solidariedade que não estariam sendo armazenadas de maneira correta. O mesmo assunto foi apontado pela vereadora Juliana Fraga, que pediu providências e apurações sobre a situação dos alimentos no Fundo Social. Quanto à situação do Fundo Social, o vereador Juvenil Silvério comentou sobre a importância do trabalho da entidade que auxilia a população em vulnerabilidade. O parlamentar também apresentou fotos de serviços e obras de manutenção em São José. Comentando sobre os 100 anos do mercado municipal, o vereador Robertinho da Padaria abordou a história e a importância do prédio e como seria o processo de concessão do espaço. O parlamentar ainda citou a importância da consulta pública para ouvir a população. Outro orador foi o vereador Walter Hayashi. O parlamentar reforçou a importância de realização de audiências públicas para discutir o processo de concessão do mercado municipal. Segundo o vereador, todos os setores deveriam ser ouvidos, incluindo os permissionários. Ainda sobre a participação popular, Walter destacou as audiências para a LDO de 2024. E o tema levantado na tribuna pelo vereador Zé Luiz foi o Meio Ambiente. O parlamentar citou o programa Arboriza São José, que deve plantar mais de 50 mil árvores na cidade ao longo de 12 anos. Zé Luiz também comentou sobre uma parceria que vai auxiliar o manejo das nascentes na cidade. O vereador ainda parabenizou destaques no esporte de São José. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.